Gente, começando a final, estamos no Itaquerão, Arena Corinthians, vamos lá. O golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Droga, para o Meli. Apera aí, Meli. O cara muito gostou de bola. Gente, olha, tem o goleiro do outro lado, é nele que vocês tem que chutar, porque não acontece nada nesse jogo, Silvio. Tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? A tonta trancadona. Vamos lá. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol! Elis Cunha! Caralho, morri de medo essa partida. Coloca o título. Colocar a cara com o goleiro e não perdeu, isso até a minha sogra fazia. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza, não é para qualquer um, não. Vai rolar de 1 a 0. O Acar tá a favor, agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. E foi só tocando a bola Eita pau, quase que empatava Filho do controle, que eu troquei hoje Tinha ninguém na frente Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Tira Meu Deus, que perigo Que perigo, brother Que nervoso, brother Você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo tá ótimo, mas é fundamental pra manter a vitória Que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão do jogo, do mesmo fome Conseguir definir essa parada que tá ótima Por enquanto, 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo O que acontece no segundo tempo? A gente mora aqui, filho Vai ganhando pelo placar magro Pula, zero Pula, brother Pula, pai, pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pula, vai, 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 vai se dar o gol Putz Grilam, quase segundo Droga! Nossa! Nossa! Hoje está todo o mundo, o mundo de Joanete, de Canela, de Porto Velho, Elias. Gil! Teremos arremesso lateral. Truncado o jogo de putes gramas. Só quero ser o cara a correr. Hoje está pesquisado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Ele deu um chute forte para frente. Cabo. Pensou ali pertinho da bandeirinha. Ui, ui, ui! Que belezura essa bola! Maravilha de drible! Palmas para ele. Um minuto de Andrés. Esse cara entrou, senhor. Ele não solta a bola de jeito nenhum. Olha por aqui uma grande chance de recuperar as putas. É mais fácil. Aproveita o cruzamento. Vai por aqui. Tireiro, 48h. O que está faltando nova? O que está Fui só não. Pessoal, eu dei dois chutes a gols Também dois chutes a gol E eu convertei um em gol Gente, obrigado por assistir Vamos ver o que tem aqui Gente, obrigado por assistir Deixa o comentário, like, sininho Um abraço aos cavaleiros Um beijo às damas Fique com Deus e até o próximo vídeo